E pressão na USESP, Baldini? Tem, como é que é? Uma coisa também que perguntei para o Davi, ele deu a opinião dele. Como que é isso? Pessoal, tem gente que toma remédio, por quê? Como que é isso daí? Você toma alguma coisa quando vai se apresentar? Você já tomou? Como que é? Eu tomei uma vez, muitos anos atrás, para a final de um concurso de quarteto na Itália. Então, tomei essa vez e tomei uma única outra vez, porque tinha sido assaltado pouco antes de um concerto do quarteto USESP, na Sala São Paulo. Lá em São Paulo. Naquelas ruazinhas da... Aconteceu que eu estava indo de táxi para a Sala São Paulo, de terno, com o violino. Essa história vale a pena contar, porque já que não aconteceu nada de grave, vale a pena contar, porque é quase engraçado. Aí o táxi, em um dos cruzamentos lá das ruazinhas da Cracolândia, bateu, chegou um carro assim, bateu. Era domingo, os concertos do quarteto eram domingo, então todas as lojas fechadas, um monte de gente caminhando lá, moradores de rua, usuários, enfim, aquela coisa. Então, quando o táxi bateu, estava tipo três quadras da Duque de Caxias, lá da Sala São Paulo. Eu rapidamente paguei o taxista e falei, ó, eu tenho que ir. Só que em 30 segundos, esses 30 segundos que eu demorei para pagar, umas meia dúzia, oito pessoas chegaram perto do carro, se cercaram o carro pedindo esmola, pedindo isso, pedindo... Aí eu desci do carro, com a intenção de ir a pé, até a Sala São Paulo, e um desses moradores de rua, que estava com uma bicicleta, me falou, venha comigo que eu te escolto até a Sala São Paulo. Eu pensei rapidamente, melhor lidar com um, do que com... Seis, oito. Seis, oito deles. Então, eu aceitei, começamos a caminhar. E durante o trajeto, ele me falou dos amigos dele na cadeia, que tinha amigos dele na cadeia, e que se eu poderia ajudar ele, dar alguma coisa para os amigos dele. Eu pensei logo, se eu não dou alguma coisa para ele, ele vai me assaltar. E, dito feito, ele me falou, sabe, eu poderia estar te assaltando agora, que eu sou um criminoso, mas eu sou um criminoso honesto. Olha a frase. A frase virou histórica. Contei para meu pai na Itália, eu sou um criminoso, mas sou um criminoso honesto. Honesto. Então, antes de te assaltar, eu te pergunto, você poderia ajudar? Você quer me ajudar? O que você faria? Obviamente, eu tinha uma nota de 50, ainda bem que aquela vez tinha ainda, porque eu não viajo, não ando mais com dinheiro. Aí, abri a carteira, mostrei para ele, olha, isso é tudo que eu tenho, a nota de 50. Ele me abraçou, falou, obrigado, obrigado, você está ajudando meus amigos. Eu vou dizer, ó, próxima vez que você precisar de alguma coisa, eu sou conhecido aqui, pode me chamar aqui. Você não é eu, eu sou conhecido ali. Só que imagina, eu cheguei na sala de São Paulo uma hora antes do concerto do quarteto. Eu estava assim. Não, aí depois da hora que passa. Quando passa, a adrenalina começa. Aí, eu sabia que um colega estava tomando, por razões médicas, um beta-bloqueador, né? Aí eu pedi um, pedi e toquei. Mas, normalmente, não, normalmente, não uso. A pressão é muito grande, mas eu uso, como posso dizer, uso isso como me colocar em jogo sempre. Às vezes, não dá certo. Eu tive um ataque de pânico bem complicado alguns anos atrás, que deixou algumas sequelas por um tempo, no palco da Sala São Paulo. Ou seja, a pressão é enorme. Enorme também porque eu costumo dizer é tríplice. Tem a pressão dos colegas, porque você está tocando em uma orquestra com colegas extraordinários, todos. Eu sempre digo, uma orquestra se mede, a qualidade de uma orquestra se mede, não pelo músico melhor que toca nela, mas pelo músico pior. E o pior músico, que nem sei quem é, mas o pior músico da nossa orquestra é um super músico. Excelente músico. Então, você está com colegas que, ao mesmo tempo que são um grande estímulo, é uma inspiração para você, você sabe que exigem. E você está lá na frente. E você tem que, cada dia, demonstrar que você merece estar sentado naquela cadeira. É uma audição constante. É uma audição constante, sempre nos holofotes, sempre todo mundo olha para você porque você é a referência. Então, tem essa pressão. Tem a pressão do público, que cada vez é mais exigente, justamente o público que vem na Sala São Paulo, se acostumou bem e quer... Tem referência. Tem referência. É como um time de futebol, torcedor de um time de futebol, quer que cada vez ganhe mais jogos, troféus, torneus. Está aceitando menos, fica menos tolerante. Menos tolerante. Então, temos os colegas, temos o público e temos, a pior de todas, talvez, a tua própria cobrança. A tua própria cobrança é a pior de todas porque ninguém como você sabe o que você pode dar e o que você deixou de dar. Como foi até chegar ali? Aí temos essa tríplice cobrança que vem de três situações diferentes que é muito pesada. Mas, como digo sempre, eu... Claro que existe, quando eu paro para analisar, por exemplo, quando você me faz uma pergunta dessa, eu paro, analiso. Sim, existem essas pressões. Às vezes, eu percebo isso. Às vezes, o meu corpo percebe isso e dá sinais de não aguentar, muitas vezes. Mas tem o outro lado que nunca posso esquecer porque é o lado que, até hoje, me faz, me deixa feliz de estar realizado, feliz, que é o lado de... É um sonho. Quando eu era adolescente, eu tomei o hábito de... Tinha uma rádio na Itália, a Rádio 3. Era um pouco tipo a Rádio Cultura, aqui, que transmitia muita música durante o dia. E tinha uma programação bem estabelecida até com as peças, intérpretes. Aí, eu marcava as coisas que me interessavam. E, durante o dia, estudava, ia para a escola, deixava programado para gravar. Ou pedia para minha mãe gravar na fita cassete. E, de noite, eu colocava a fita cassete com as gravações das obras que me interessavam. E eu dormia. Adormecia. ouvindo isso toda noite. Toda noite. Essa era a minha cântica de ninar. E eu lembro, como se fosse ontem, que eu sonhava. Será que um dia vou estar no meio dessa orquestra? Será que um dia vou tocar esse quinteto, esse quarteto? Será que eu vou tocar essa sonata? E eu pensava, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria para estar no meio de uma orquestra assim. E, um belo dia, eu acordei e percebi que eu estava sendo pago para fazer aquilo. Então, eu me sinto um privilegiado, me sinto uma pessoa que recebeu como presente de vida poder trabalhar com aquilo que sempre foi o sonho da vida dela. Então, eu me sinto um privilegiado e nunca vou perder esse lado com todas as pressões, com todas as responsabilidades, com todos os haters. Mas eu nunca vou perder esse outro lado e nunca vou esquecer que o meu sonho sempre foi esse e que, hoje, eu sou um privilegiado. Legal.